Desde 2016, a Prefeitura de Fortaleza realiza o projeto Por do Sol, que sempre acontecia na orla da capital, no intuito de valorizar o cenário turístico. Idealizado pelo então secretário de Turismo Municipal, Alexandre Pereira, o projeto passou a ser virtual depois do início da pandemia. Mas desde o mês de maio, a ação que acontece todos os domingos está sendo itinerante. Um palco montado em cima de um caminhão tem levado Felipe Adjafre e convidados a cerca de 30 hospitais de Fortaleza para homenagear os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a infecção pela Covid-19. No último fim de semana, a última edição do Por do Sol itinerante beneficiou mais sete unidades hospitalares. Nós fizemos durante três domingos conselhos em diversos hospitais. Foram 30 hospitais, gostaria de entender mais, mas conseguimos em 30 hospitais fazendo esse roteiro pela cidade. E agradecimento real, real pelo trabalho que vocês têm feito por nossa cidade, pelo trabalho que vocês têm feito pelos doentes. Vocês têm combatido essa pandemia de forma heróica e nós estamos conseguindo agora descer com a curva de internamentos, curva de mortes. Isso é muito importante, mas graças a esse trabalho maravilhoso de vocês. Então recebam de coração essa homenagem. Aplausos Aplausos Glique Freitas para o Minuto Assembleia.